Vamos começar a nossa aula, sem muita demora aqui, vamos pegar o fio branco e vamos fazer o anel mágico, oito pontos baixos. Um, dois, três, oito. Na segunda carreira, vamos fazer aumento, o total vai dar dezesseis pontos. Vamos fazer a carreira de aumentos, cada pontinho da base, a gente vai inserir dois pontos baixos junto. Um, dois, três, oito. Quinze, dezesseis. Próxima carreira, vamos fazer a terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento. No total, a gente vai ter vinte e quatro pontos. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Um último, vinte e quatro. Próxima carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. No total, vamos ter trinta e dois pontos baixos. Essa é a carreira número quatro. Próxima carreira, vamos fazer três pontos baixos. Três pontos baixos, carreira número quatro. Da início com um ponto baixo e um aumento. Três pontos baixos. Já começando a dar uma arredondadinha aqui. No final, vamos ter quarenta pontos baixos. Terminamos essa carreira com quarenta pontos baixos. E vamos para a carreira número seis. Carreira número seis, vamos fazer quatro pontos. E um aumento. Vamos seguir fazendo assim, quatro pontos baixos e um aumento até o final da nossa carreira e já voltamos. Vamos fazer aqui o último ponto. E vamos ter quarenta e oito pontos baixos. Finalizamos. Agora, a gente vai passar para a próxima carreira, carreira número sete. Vamos fazer ponto bloco pegando a alcinha de trás e vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer assim até o final da carreira. E já voltamos. Pegar a alcinha de trás, ó. Se essa, pegar a de trás. Terminamos essa carreira, vamos passar para a próxima carreira oito. A gente vai fazer da carreira oito até a carreira onze. Vamos subir ponto sobre ponto do oito ao onze. Vamos subir as carreiras. Quarenta e oito pontos baixos. E já voltamos. Eu vou subir a minha e já volto. Vamos fazer a carreira número doze. Vamos fazer dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fazer uma diminuição. Vamos seguir essa sequência até o final da carreira e já volto. No total, vamos ter quarenta e quatro pontos baixos. Chegamos no final da carreira com quarenta e quatro pontos baixos. Agora, a próxima carreira a gente vai fazer da carreira treze ao quatorze. Ponto sobre ponto. Vamos subir duas carreiras. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Uma diminuição. E vamos seguir essa sequência. Nove pontos baixos, uma diminuição até o final da carreira. No total, vamos ter quarenta pontos baixos. E já volto. Terminamos a carreira número quinze. Agora, vamos fazer a próxima carreira. Vamos subir a carreira número dezesseis pontos sobre ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto. Quarenta pontos baixos. E já volto. Finalizamos essa carreira. Finalizamos essa carreira. Terminamos essa parte. Vou cortar aqui. E下ienza o aumento dos pontos baixos. E bijvoorbeeld vai fazer do ponto abaixo da carreira número, For ar. OIXA. Um, 10 horas... ... A linha vermelha, a gente vai fazer o anel mágico com oito pontos baixos da mesma quantidade. Seis e oito. E vamos fazer o aumento. Vamos fazer dezesseis pontos baixos. Vamos fazer um aumento em cada pontinho da base e já voltamos. Terminamos essa carreira, vamos passar para a próxima carreira, carreira número três. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vamos seguir fazendo assim até a final da carreira e já voltamos. Finalizamos essa carreira. Vamos passar para a próxima. Vamos fazer a carreira quatro, vamos fazer dois pontos. Um, dois e um aumento. Vamos seguir fazendo dois pontos e um aumento. Até o final da carreira, no total, vamos ter trinta e dois pontos baixos. Próxima carreira, carreira número cinco, vamos fazer um ponto baixo. Um aumento. Um aumento. E vamos seguir a sequência, três pontos baixos. Vou começar a dar uma arredondada aqui e um aumento. Vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. Vamos finalizar aqui. O finalzinho termina com dois pontos baixos. E essa carreira, número cinco, termina com quarenta pontos baixos. Vamos fazer a próxima. A próxima carreira, vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. E um aumento. Vamos seguir a sequência, quatro pontos baixos e um aumento. Até o final da carreira. No final, teremos quarenta e oito pontos baixos. Terminamos essa carreira. Agora, vamos passar para a próxima carreira, número sete. Vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois, três e três. Um, dois, três. E três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, ó, um, dois, um aumento, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Isso, olha que não tá enxergando direito, um, dois, três, quatro, cinco, e um aumento. Vamos seguir fazendo cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, um aumento. E vamos seguir até o final da carreira, no final termina com três. Finalizando essa carreira, no finalzinho termina com três pontos baixos. No total, teremos cinquenta e seis pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer, carreira número oito, vamos fazer seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. E seis, e um aumento. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o final da carreira, e já voltamos. Finalizamos essa carreira, agora vamos da carreira nove até a carreira treze. Vamos subir ponto sobre ponto, vamos fazer sessenta e quatro pontos baixos, vamos subir ponto sobre ponto, e já voltamos. Vamos subir, vamos subir, da carreira nove até a décima terceira carreira. E aqui as carreiras, agora vamos passar para a carreira número catorze. Vamos subir, da carreira nove até a décima terceira carreira, e vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Um, dois, três, uma diminuição. Vamos seguir fazendo assim até o final da nossa carreira, e já voltamos. Terminamos essa carreira com cinco e seis pontos, agora vamos fazer... Um, dois, uma diminuição, e vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição, vamos fazer assim até o final da carreira, e já volto. Terminamos essa carreira, agora... Termino aqui, finalzinho, com três pontos baixos. Vamos dar início à próxima carreira. A carreira número dezesseis, vamos fazer vinte e dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vinte e um, vinte e dois. Vamos fazer uma diminuição, e vamos fazer mais vinte e dois, e uma diminuição, e já volto. Finalizamos aqui, último ponto aqui, de diminuição. Terminamos essa carreira com quarenta e seis pontos baixos. E aqui, finalizamos o nosso cogumelo, parte com o cogumelo. Moçumelo, parte com o cogumelo. Faço, olha, depois, o cogumelo. E aí, vamos fazer mais vinte e seis pontos baixos. Vamos fazer mais um, dois, três, quatro, e cinco. A CIDADE NO BRASIL Escoltei o fio. Com o fio verde vamos fazer oito correntinhas. Agora vamos pegar, nesse, nesse, vamos fazer um ponto baixo. Fazer devagar aqui pra vocês verem. Acho que ficou bem alta, vou ver, peraí. O ponto ficou muito largo porque a linha é muito fina. E vou fazer um ponto baixo. Meio. E vou fazer três pontos altos. E meio ponto baixo. E três pontos baixos junto. Na viradinha a gente vai fazer aqui. Meio ponto baixo. Fazer a fio. E três pontos altos. Pegar tudo juntinho, um em cima do outro. Meio ponto. Meio ponto. E o último, um ponto baixo. Sai uma folhinha. Você vai cortar. Um pedacinho pra gente costurar. Vamos costurar bem aqui no meio. Vamos costurar bem aqui no meio. Vamos mostrar aqui no meio. Acai. Acai. Vamoserson. A CIDADE NO BRASIL E já vamos pegar a linha branca, um pedacinho, pra gente fazer os pontinhos do cogumelo. Já arremato depois tudo. A CIDADE NO BRASIL Vou pegar aqui, ó, a terceira. A CIDADE NO BRASIL Não precisa ficar tudo bem parecido. Vai fazendo aleatoriamente até ficar bem bonitinho. Fazer, ó, intercalando os pontinhos, agora vamos fazer com a linha rosa, as bochechinhas, fazer seis pontos baixos. Fazer, ó, o que? Fazer com a linha rosa. Vamos fazer duas dessas. Com a linha preta, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Já vou resseguir aqui. Já vou fazer o olho. 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 Já vou fazer o olho.